FALTA UM QUARTO PARA AS 7 Eu agora tenho em direto comigo um jovem, um jovem músico, que diria subiu o pulso, mas é dessas pessoas que muitas vezes nós precisamos, porque agarram bem aquilo a que se empenham, e é o Gustavo Daier. Olá Gustavo, bom dia. Olá, bom dia, como está? Tudo bem? Tudo ótimo. O Gustavo, a que idade é que tu tens, Gustavo? 26, à beira dos 27. 26 anos. Tu és o mais novo de quatro irmãos, criados por uma avó, mas que desde cedo gostaste de música, aprendeste a tocar guitarra, piano, e fã dos Beatles, não é? É verdade. Porquê fã dos Beatles? Porque foi quando começou a entrar em voga a antologia, quando foi transmitido na RTP em 95, eu só tinha 10 anos, já tinha aquele fascínio de música, já cantarulava por casa, e então eu decidi que a partir dali era a banda que eu ia adotar como grande influência. Olha, e tu chegaste, conta lá rapidamente, até porque o nosso tempo também não é sempre muito, mas a partir de agora eu quero é promover-te, porque tu mereces. Diz-me lá, tu estiveste em Londres, naquela famosa rua, que é a capa de um disco dos Beatles, em que tem a passadeira, em que se vê eles a passarem, na Abbey Road, o que é que tu lá foste fazer? Portanto, é assim, eu consegui agendar duas atuações para Londres, porque foi um amigo meu que me motivou para tentar entrar nesse mercado. E depois, curiosamente, consegui. E então estava muito nervoso, como é óbvio, não sabia como é que ia acontecer, só que sabia que tinha de visitar aquele local sagrado, não é, digamos assim. Claro. A polícia parece que não gostou, não é? Não. E então surgiu a ideia de tocar lá, e comecei a tocar oito dias a fio. E o que aconteceu foi que, ao oitavo dia, tinha havido algumas queixas. Presumo que de um senhor que às vezes me abordava, mas sempre simpaticamente. E depois, quando chegou ao oitavo dia, chegou lá a gente e disse ó amigo, não podes estar aqui a tocar, se não lê duas multas, ou és preso. E, portanto, eu ainda ia passar em Londres mais três ou quatro dias, e o meu percurso em Abbey Road ficou por aí. Vamos ouvir, vamos ouvir, como é que o Gustavo Daher cantou junto à famosa Passadeira de Abbey Road. Oi, senhor. Ai, que honra. Oi, senhor. 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 Oh, Gustavo, isto foi... Isto foi com os fãs mexicanos, que eles tinham-me pedido para gravar um vídeo. Sim. E eu cantei uma música com eles, e depois eu fiz o mesmo pedido. Muito bem. E então eles acompanharam-me, e foi realmente muito especial, porque foi o penúltimo dia. E porque eu, uma hora antes, tinha extraído três dentes. Ainda por cima. Portanto, estava ali num esforço... Ainda por cima. Olha, diz-me uma coisa, Gustavo. Tu escreveste o teu primeiro tema aos 13 anos. O teu percurso tem sido também... Juntaste a vários elementos, uma banda. Vocês têm tocado em alguns concertos, ou principalmente até em bares. Rapidamente, como é que tem sido este teu percurso, e o que é que se espera? Antes de o falares, vamos ouvir aqui uma coisa. I don't know what I do I don't know what I've done You made me feel so blue I dream your love was gone And if you took the long I laid on by my side Suspicious sun and a crow That run out so slow Há aqui um toquezinho de Paulo McCartney, ou não? Exatamente. Esta música é um tema do meu amigo Gomo, que muitos de vós devem conhecer. Exatamente. E este tema foi uma surpresa que eu lhe fiz, esta versão, que depois se tornou a minha versão favorita, de todas as que fiz, porque foi feita com o objectivo de homenagear um amigo, uma pessoa que me deu sempre muita força, desde que eu conheci o Paulo Alveia. Tu estreaste aos 17 anos na televisão, não foi? Sim, no programa Curso Circuito da Sique Radical. Muito bem, muito bem. E olha, agora, começaste a gravar por conta própria e diz-me uma coisa, o que é que tu pretendes do futuro? É assim, eu neste momento ainda estou a avaliar todas as possibilidades, mas eu já não guardo grandes objetivos a nível profissional, a nível de editoras e por aí fora. Porquê? E por várias razões, por várias razões. E também porque estes 10 anos já chega uma altura em que nós pensamos, epá, vale a pena continuar ou agora vou crescer um bocadinho, entre aspas. Portanto, eu desde que tive a experiência em Abbey Road, foquei-me muito em me tornar artista de rua, por isso não sei se será por aí, mas se for ou ficarei, eu ficarei feliz na mesma. Há grandes artistas que foram de rua e que hoje são grandes nomes, nunca mais me esquecer do Jorge Palma, que começou a tocar no Metro em Paris, hein? Exatamente. Olha, e o que é que tu achas que a sociedade portuguesa, ou neste caso, que a oportunidade portuguesa difere, por exemplo, das oportunidades em Inglaterra? São muito mais vastas do que aqui. A nível de música, talvez seja ainda um bocadinho mais difícil do que aqui, porquê? Porque há muito mais variedade e porque, como disseram lá, quando se chega a Londres, é preciso, a partir dali, recomeçar do zero para chegar a algum lado, porque não é qualquer um que mesmo no circuito de bares que consiga seguir. Portanto, com sucesso, a vida na música lá, porque é complicado. Olha, álbum gravado, temas, estamos a ouvir aqui alguns temas, tiveste a gentileza de nos fazer chegar, mas um trabalho teu, com capa, prensada e por aí fora, como é que é? Só se for feito por mim à mão, porque de outra forma não consigo viabilizar isso no futuro. Neste momento, o teu projeto é solo ou estás com alguma banda? Não, estou completamente solo e as gravações também são feitas todas por mim. Portanto, a única coisa que eu não toco é a bateria, que é feita com recurso ao loop e a programas de computador. E tu gravas tudo em casa, é? Sim, sim. Muito bem, muito bem. Self-made mad. Portanto, temos aí mesmo uma, digamos, uma virtude global. Olha, e a nível ainda musical, há-se algum sítio onde as pessoas te possam ouvir e ver? A nível, por exemplo, de bares, como é que é? Neste momento não tenho nada marcado, porque o mercado está muito parado. Mas tenciono este ano, pelo menos, marcar algumas atuações. Tem sido difícil, porque nós contactamos os locais e enviamos a música e não recebemos nem sim nem não. Pois. Eu, infelizmente, fui convidado para voltar ao Londershop neste momento e, infelizmente, não posso. Portanto, vamos ver o que é que reserva este ano e depois a seguir talvez faça uma paragem de algum tempo. Olha, Gustavo, nós estamos a ser ouvidos em todo o país, Açores, Madeira e também em todo o mundo. Se houver alguém que te queira contratar ou para fazeres alguns espetáculos, é um sim? Eu teria muito gosto, muito mesmo. Muito bem, muito bem. Nós temos aqui, então, o teu contacto. Gustavo, parabéns. Desejo-te as maiores felicidades. Esta entrevista não tardará a estar na minha página do Facebook. E depois, quem quiser, às vezes, ter aí o Gustavo, que é um self-made man, um snackman show, para poder vê-lo atuar neste, digamos, neste impulso e nesta vida guerreira em relação à música. Estamos cá para isso. Está bem, Gustavo? Olha, eu quero agradecer ao Zé e a toda a produção do programa muitíssimo, porque eu nunca imaginei que isto se viesse a proporcionar e desejar-vos tudo, tudo, tudo de bom. Muito bem, muito obrigado. Um grande abraço, Gustavo e felicidades. Muito obrigado. Gustavo Daer, um jovem que se lançou na música muito novo, a que fã dos Beatles e que consegui descobri-lo até numa música tocada no meio da rua, nem Abbey Road, junto àquela passadeira mítica, onde os Beatles foram fotografados para uma grande capa de disco. Antena 1. Liga Portugal.